Boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa tarde estaremos juntos com o nosso conteúdo de ciências. É muito bom estarmos novamente nesse contato, embora não seja fisicamente, mas nós estamos nos comunicando via redes sociais e é muito bom saber que vocês estão aí aprendendo, se esforçando, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos obstáculos, porque você não está tendo o seu professor presencial para tirar as dúvidas como se tirava antes, mas nós estamos aqui, todos os professores estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. Sabemos que não estamos conseguindo suprir vocês em tudo que vocês precisam, mas estamos tentando fazer o nosso melhor. E cremos também, acreditamos também que vocês estão se esforçando para dar o melhor de vocês. Então quero lembrar vocês das nossas atividades. Nós estamos encerrando agora o semestre e eu preciso fechar as notas de vocês. Então quem não entregou ainda, procura colocar em dias, porque um dos critérios para você ter uma boa nota é a pontualidade na entrega da nota. Então se esforce. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você não consegue assistir a videoaula no dia, às vezes surgem as dificuldades, mas faça o que você puder. Nos procure, qualquer dificuldade que você tiver, não está entendendo, nos procure. Nós professores estamos aqui, nós queremos ajudá-los, mas só podemos ajudá-los se vocês falarem, tá certo? Então vamos lá. Antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer a correção do exercício que eu deixei na aula passada. Foi um exercício xerocado que vocês poderiam ter copiado no caderno. Então quem copiou no caderno, pegue o caderno, quem tirou, imprimiu, pegue a impressão agora. Vamos lá. Primeira questão. Quais as classes dos artrópodes? Vamos lá. Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. São as cinco classes. Cite as principais características. Bem, nós podemos citar como uma característica comum a todos os artrópodes, as pernas articuladas, por isso eles recebem esse nome, esqueleto externo, que é o exoesqueleto e também que eles são um grupo bastante abundante e variado. Tem vários tipos, né? Terceira questão. Artrópodes são grupos de animais com maior número de representantes. Os insetos são um grupo de artrópodes que apresentam. Então, o que os insetos têm de característica em comum? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Letra D de dado. Quarta questão. Assinale a opção em que todos os representantes são do grupo dos insetos. Você vai marcar a letra D. Culpim, mosca e barata. D de dado. Quinta questão. Qual a estrutura? A baixa é comum a todos os artrópodes, exoesqueleto, que é o esqueleto externo. E sexta questão é para você completar essa frase, que a letra que vai completar ela é a letra D de dado. Ok? Aqui, meus amores, nós estamos encerrando a nossa correção. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas e, se tiverem ficado com alguma dúvida, nós vamos tirá-la. Agora, nós vamos falar dos artrópodes. Continuar, aliás, falando dos artrópodes. Coloquei número dois porque é a continuação da aula passada. Na aula passada, nós falamos dos insetos e dos crustáceos. Hoje, nós vamos falar dos aracnídeos, dos diplópodes e dos equilópodes. Bem, agora nós vamos falar sobre os aracnídeos. Os aracnídeos, eles vão se dividir em três grupos. O grupo das aranhas, o grupo dos escorpiões e o grupo dos ácaros. Nós vamos, inicialmente, falar do grupo das aranhas. O grupo das aranhas, ele é caracterizado com a estrutura no corpo formado pelo abdômen e o cefalotórax. Uma característica também das aranhas é que elas não apresentam antenas. Apresentam quatro pares de patas, como vocês estão vendo na figura. E elas também apresentam algumas estruturas que eu vou explicar agora. Como, por exemplo... Deixa eu tirar aqui a minha imagem, mas vai para cima. Como, por exemplo, os pé-de-pautos. Vocês estão observando aí um par de pé-de-pautos, que é essa estrutura aqui que fica do lado de uma pata. E bem menor do que a pata. O objetivo dele é... O objetivo dessa estrutura é capturar o alimento, a presa, e ajudar na hora de segurar a presa para a digestão. Outra estrutura é as quelíceras, que é nelas que estão o veneno e é por onde o veneno é injetado na presa. Aí, o outro... Outra estrutura que nós temos é o pé-de-celo, que é uma estrutura que está entre o abdômen e o cefalotórax. E ao final, na parte traseira, está as fiandeiras, que são um par de estrutura. Pode ser também algumas espécies, mas de um par de estrutura, responsáveis por fiar a seda, transformando-a em teia. Teia de aranha. Então, essa parte, chamada fiadeiras, que é responsável por fabricar as teias de aranha. Então, esse desenho mostra claramente, mais ou menos, como é a estrutura de uma aranha. E o interessante, gente, é que elas podem ter quatro pares de olhos. Não dá para ver muito bem na figura, mas as aranhas têm quatro pares de olhos. O grupo dos escorpiões, eles vão ter na sua estrutura partes parecidas com a da aranha, que são quatro pares de patas, como vocês estão vendo aí. Mas, um diferencial é que, ao final de cada pata, de cada perna, tem um par de garra, que vai ajudar na locomoção. Vai ter as quelíceras, que são também, que vão ajudar na captura da presa. E ela vai também ajudar a rasgar esse alimento, a presa que vai servir de alimento. Nós temos também o pé de palco, que, ao final, ele vai ter essa pinçazinha, que também vai ajudar na captura do alimento. Tem o telson, que fica na extremidade do rabo, e nela vai ter uma estrutura chamada de aguilhão, no qual está o veneno. E é por lá que ele vai lançar o veneno na sua presa. E temos também o grupo dos ácaros, que está incluído aí também os carrapatos. Eles são divididos em... O seu corpo, na verdade, é dividido em cefalotóricos fundido com o abdômen, não há uma separação. Como você observa aí, é diferente da aranha e do escorpião. O corpo dele é um só, as duas partes estão fundidas. Eles são seres microscópios, menos os ácaros. Os carrapatos, você é possível ver a olho nu, mas os ácaros não. Esses ácaros, eles estão presentes em vários ambientes do nosso cotidiano. Como, por exemplo, nos colchões, no sofá, no tapete, no cinho de pelúcia. Então, em todos esses objetos, pode-se encontrar uma grande quantidade de ácaros. Eles podem provocar irritação na pele, né? Algumas pessoas têm alergia a esse tipo de animal. Eles também podem viver em várias regiões do mundo. Podem viver em ambientes terrestres, aquáticos e são também parasitas, né? O carrapato e o ácaro, principalmente o carrapato, ele é parasita dos seres vivos, né? Ele suga o sangue, ele depende de parasitar um ser vivo. E os ácaros, eles se alimentam de restos, de peles mortas. Por isso que o colchão, por isso que o tapete, esses lugares, são lugares que eles acabam se multiplicando mais facilmente. Por isso que é importante o ambiente estar arejado, porque quanto mais arejado e iluminado o ambiente, menor a possibilidade de se ter ácaros. Vamos lá ver algumas características dos aracinídeos. A maioria são carnívoros, outros parasitas, como eu já falei. No caso dos ácaros, eles são carnívoros, né? Eles comem restos de pele morta, porque, gente, o nosso corpo, ele está constantemente renovando a pele. E constantemente nós estamos lançando fora peles mortas, que ficam na cama, no sofá, aonde nós paramos, ficamos. Nos carnívoros, a digestão começa fora do corpo. Como assim? Em alguns animais, como a aranha, eles liberam um fluido digestivo, que é lançado na presa. E aí, a partir desse momento, já começa o processo digestivo. E, em seguida, a presa é sugada para o interior do sistema digestório do animal, para completar a digestão. As trocas gasosas, elas podem ser feitas pelo pulmão ou traqueia. Eles são ovíparos, possuem sexo separado, né? Vai ter indivíduo que vai produzir gameta masculina e indivíduo que vai produzir gameta feminina. E a fecundação é interna, no interior do indivíduo. Agora, vamos falar um pouco sobre os quilópodes. Um dos representantes dos quilópodes é a lacraia. Eu coloquei para vocês um desenho da lacraia. Como é sua estrutura? Ela possui um corpo alongado e uma cabeça. E, nesse corpo, nós vamos observar vários segmentos. Vocês estão observando vários segmentos. E, em cada segmento, existe um par de pernas, ok? Esse é o diferencial dela. Então, são vários segmentos e, em cada segmento, um par de pernas. Outra coisa que as lacraias, que são os quilópodes, vão possuir é um par de antena e um par de olhos. E, além das pernas, em cada segmento, você observa aqui que existem também as pernas anais, que ficam na parte posterior da lacraia. Nós temos também o diplópodes. Os diplópodes, ou o nome, diplópodes. Por que diplópodes? Porque eles vão ter como diferencial dois pares de perna em cada segmento. Quer dizer, em cada segmento, que vocês observam, cada sequência, que é um segmento. Em cada segmento, eles terão dois pares de pernas. Então, a quantidade de pernas que ele tem é muito grande. Esse é o diferencial dele para o quilópodes. Eles vão possuir também um par de antenas, dois olhos. Um par de olhos, né? Dois olhos. E um representante desse grupo, nós vamos ter os piolhos de cobra. E também aquelas emboazinhas, gente. Que, às vezes, aparecem constantemente no inverno. Constantemente no inverno, nós temos a presença de algumas emboazinhas, gente. Com relação ao sistema digestório deles dois, eles é completo, né? E a respiração deles acontece pela traqueia. Tanto dos quilópodes como dos diplópodes, né? Existem espécies que serão carnívoras, mas a maioria dos diplópodes, eles são detritívoros. Ok, deixa eu ver o que mais. A reprodução é sexuada, a refecudação é interna. Ah, uma coisa interessante, gente, é que a presa deles, desses dois animais, principalmente do quilópodes, ela é detectada pela antena, né? Pelo par de antena. Imobilizada ou morta pelas garra venenos e em seguida mastigada e ingerida. É interessante, não é isso? Então, basicamente, gente, é isso que eu queria passar sobre. O restante dos artrópodes e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí no grupo que a gente vai tirar. Tá bom? Então, desejo pra vocês uma boa tarde, que Deus possa abençoá-los e que na próxima semana nós possamos estar de volta nos encontrando novamente. Tchau, que Deus abençoe.